O Mi 3, dia 2 de fevereiro, diretamente aqui do Estúdio Móvel da Rádio Geek BR, no Parque de Exposições do A&B, na Campus Party 2018, hashtag CPBR11, hashtag Geek Ao Vivo, começa mais uma edição do Doutor a Pensar Especial da Campus Party, com a Ariane Reisier, e hoje nós temos um convidado, que é o professor doutor João Maurício, ele é doutor em Administração pela FEA USP, pós-doutorado EAESP da FGV, livre docente pela FEA USP, carreira profissional em empresas das áreas de TI e Telecom, ocupando cargos de gerência, diretoria e presidência Hot Holes, Trigon, Tricks e MP Alpha Telecom. Exerceu a presidência da Associação Brasileira das Empresas de Automação, a IEM Brasil, e foi membro do Board of Directors e Chairman do Conselho de Afiliados da IEM Global, entidade internacional que congrega a indústria de automação, certo Ariane? Oi Gui, boa tarde, mais uma vez uma delícia estar aqui, né, eu tenho adorado fazer o programa aqui com você na Campus Party, o programa Doutora Pensar Especial para a FEA Business School, e hoje aqui com o professor João Maurício, professor doutor, hein Gui? Professor doutor, uau! A gente olha e fala assim, meu Deus, você acha que eu vou fazer o seguinte, deixa a sua pessoa fazer a apresentação que a gente vai ali fora? E hoje a gente vai falar de Business Networking, é isso aí? Exatamente, o professor João Maurício é especializado, é assim que fala, o super, super, o super mega blaster nesse assunto, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Business Network. Bom, professor, vamos já começar assim de brate pronto, assim, né, queima a roupa, ok? Professor, o senhor acha que é preciso entender como o ambiente competitivo, né, afeta o negócio? Existe um modelo para enxergar as redes e que as organizações estão inseridas, né? Bom, inicialmente, muito boa tarde, Ariane, boa tarde, Guilherme, principalmente você, ouvinte da Rádio Geek, é uma satisfação ter a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, num ambiente tão legal como esse da Campus Party, né, e para um tema que eu até sou suspeito para falar porque me interesso muito, que é esse tema de rede de negócios, ou o termo em inglês, Business Networks, né? Então, a sua pergunta, Ariane, sem dúvida, é uma pergunta que aflige, né, aqueles que são da área de negócios, e é objeto de estudo em administração, mais especificamente na área de estratégia, há uns 50 anos. Uau, tanto tempo assim, professor? Pois é, viu, eu, você nem tinha nascido, já se estudava isso. Boa, como quem vê pensa. Então, ou seja, sabe-se, né, que as diversas variáveis do ambiente competitivo influenciam o desempenho de uma organização, né? Então, são os competidores, são fornecedores, é a estrutura do governo, enfim, é a tecnologia, todas essas variáveis influenciam o desempenho das organizações. O ponto chave dessa questão é o seguinte, até muito recentemente, os modelos de análise de ambiente empresarial, seja de análise de stakeholders, seja o clássico modelo de análise macroambiental, eles não consideravam o fenômeno de rede de negócios. Então, ou seja, a rede de negócios é um fenômeno interorganizacional que acontece há séculos, só que, por N razões, ele não era observado, né? Observado, vamos dizer assim, pelos gestores, pelos administradores. E não era estudado também? Não, era estudado, consequentemente, não é? Então, só mais recentemente que se percebeu o quão isso influencia os negócios e, então, esses modelos passaram a ser estudados. Para ter uma ideia, vamos dizer assim, da importância de rede de negócios, de quão antigo é esse fenômeno, eu vou apelar, vamos dizer assim, para os conhecimentos de história, né? Você, certamente, os ouvintes também se lembram daquela história da invasão holandesa no Nordeste do Brasil no século XVII. Sim. Não é isso? Os holandeses vieram aqui, não é isso? E o que eles fizeram aqui, Ariane? Eles ficavam interessados em que mesmo? Não sei se você se lembra. Vamos ver, vamos ver. Não me ajude, não me ajude. Tantas coisas para se interessar aqui no Brasil. As praias do Nordeste lá, Cianinha? Quem sabe? Bom, então, naquela época, o Nordeste teve um grande desenvolvimento em função da cultura da cana-de-açúcar, não é? Ou seja, os holandeses estavam interessados no açúcar do Brasil, não é? E, para que pudessem desenvolver essa atividade econômica de uma forma plena, eles também promoveram um desempenho, um desenvolvimento social daquela região. Aquela região teve, de fato, um desenvolvimento fantástico. Lembrando aqui que, nessa ocasião, o açúcar da Holanda era retirado, ainda hoje, em alguns países, em muitos, retirado da beterraba. E aqui eles encontram a nossa sugarcane, a cana-de-açúcar, não é mesmo? A cana-de-açúcar, exatamente. A cana-de-açúcar com um potencial, vamos dizer assim, muito maior. Bom, mas aí, o que conta a história, né? Conta a história que, depois, bravos brasileiros, portugueses, etc e tal, com muita luta, conseguindo, vamos dizer assim, expulsar isso, os holandeses e retomar a nossa parte, né? Que pena. Não é, Gui? Já imaginou a gente, assim, tendo a Holanda e não a Portugal? Mas tudo bem, adoro português, adoro, olha, sou casada com português. Pessoal de Portugal que está nos ouvindo, Luca. Assim, sensacional, né? Mas, enfim, se fosse a Holanda... Pois é, mas e o que aconteceu, não é, com aquela região após a expulsão dos holandeses? O que aconteceu, professor? Está na história, né? Ou seja, houve, vamos dizer assim, uma depressão tremenda, né? Basicamente, quase que acabou a atividade econômica. Não havia para quem exportar, não havia mais, vamos dizer assim, capital de giro para tocar aquilo. O governo ficou estagnado, está certo, por século só, vamos dizer assim, no final do século XIX, que as coisas começaram a se retomar economicamente naquela região. Interessante o senhor lembrar disso, porque realmente em algumas cidades e municípios pequenos do Brasil, isso ainda continua acontecendo. Quando uma grande empresa sai daquela região, ou algo que gera economia, isso continua acontecendo. Muitas empresas, muitas cidades que foram destruídas. E o que aconteceu com os holandeses que foram expulsos? Isso a história não conta muito, a história do Brasil, claro que você precisa ir atrás para saber. O que aconteceu foi que eles desenvolveram nas Antilhas o açúcar, está certo? E continuaram a operar. O que a gente precisa observar é o seguinte, os holandeses, eles coordenavam uma grande rede de negócios, está claro? Ou seja, eles não só, veja, o Brasil naquela ocasião era apenas um ponto da rede, era o ponto onde havia a produção do açúcar. Só que, cadê a logística? Cadê os navios que faziam o transporte? Como é que era feita depois a distribuição na Europa? Quem é que planejava os volumes, as quantidades necessárias, os cronogramas, isso tudo? Isso tudo era gerenciado por uma rede de negócios, que era a rede de negócios dos holandeses. Estudando história para entender melhor, Business Network. Muito bom, professor. Então, ali estou dando um exemplo secular disso, do que é do poder, da capacidade de uma rede de negócios, e os holandeses não estavam preocupados em ser dono, está certo? Eles estavam interessados justamente em quê? Na coordenação da rede de negócios, está claro? Super, está aprendendo história aqui, eu estou revendo os meus conceitos sobre os holandeses. Desculpe, veja, as minhas, porque eu não sou, vamos dizer assim, um professor de história, né? Ok, mas estamos aprendendo, vamos lá. Muito bem, então, mais recentemente, a questão aí vai de uns 20 anos, dentro da literatura de administração, começaram-se a aparecer os estudos de redes de negócios. Eu diria que existem vários modelos, várias estruturas de redes de negócios, existem verticais, horizontais, concentradas geograficamente diversas, e cada um desses tipos de redes de negócios tem características distintas, mas o ponto relevante para a área de estratégia empresarial é o seguinte, efetivamente, as redes de negócios têm muito maior capacidade de competição do que em empresas isoladas. Então, nós temos diversos exemplos, né, que mostram as empresas isoladas perdendo a competição para as redes de negócio. Quando você não percebe o fenômeno, você tem grande dificuldade para entendê-lo, é lógico, né? Então, eu diria para o ouvinte, quantas vezes você viajando de carro, por exemplo, ao longo de uma estrada, chegou lá e observou uma fábrica, né, tem lá até o nome daquela fábrica, e você olha para aquele prédio e... Não quer te dizer nada. E não quer te dizer nada. Mas lembra um pouquinho de história de novo, professor, falando, e quando os índios olharam ao longe, no horizonte, as naus chegando, eles não conseguiam decifrar o que era aquilo, aquilo para eles não existia, não tinha referencial, não tinha nada. Ariane, o seu exemplo é perfeito, aliás, eu vou abandonar o meu e pegar o seu. Pronto. Tá certo? Olha, eu quero seguir. Por quê? Porque ao observar um fenômeno que você não conhece, não é isso? Você não entende. O índio olhava a nau e entendia via o quê? Via um pedaço de madeira, alguns materiais e tal, mas ele não tinha um conceito mental, né, de que aquilo era, vamos dizer assim, um equipamento de transporte, vamos dizer assim, oceânico. Não tem a menor noção disso, nem, aliás, eu nem sabia que do outro lado do mundo podia ter mais coisa. Enfim, então, quando você conhece, você passa a enxergar. Professor, antes das redes, da internet, podemos dizer que o mar era por onde se navegava o network? Olha, eu diria que primeiro nós temos a Europa se estava isolada do Oriente, né, durante muito tempo, não é? Havia um pequeno comércio, né, da Europa com o Oriente. Isso se dava, vamos dizer assim, de forma muito precária por terra e depois o caminho. Você sabe, o caminho das Índias, né, aquela grande descoberta dos portugueses, né, que conseguiram contornar, né, pra chegar lá. Então, de fato, as barreiras geográficas eram muito importantes, né? Mas o ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção... Sim, excelente. Eu acho que aqui agora nós falamos de história, entendemos o que acontece com a... Quando o network, de fato, porque eu nunca tinha imaginado, né, que as naus poderiam ser hoje o que... Onde se navegava esse network, que hoje o mar era onde se navegava... Uau, me enrolei aqui, peraí, vamos lá. Que o mar era onde se navegava para fazer... Faz assim, faz assim. Pronto, começa de novo. Estamos aqui ao vivo no pavilhão do AIMB, um monte de gente ao redor aqui do nosso aquário, pegando fogo. Uma e quinze do dia dois, é o terceiro, peraí, dia trinta, dia trinta e um, hoje é o quarto dia de Campus Party. Uau, é o quarto dia. Bom, enfim, o mar era onde transitava o network e agora é a internet onde se transita. Qual o modelo de empresa bem-sucedida que a gente poderia seguir hoje para dizer assim, ah, este é o modelo de business network que uma empresa bem-sucedida deve seguir? Muito bem, eu acho que para pegar uma empresa nacional, não é isso? São poucas as empresas nacionais que você pode dizer que efetivamente conquistaram o mundo e tem um espaço, vamos dizer assim, super relevante. Um exemplo é a BRF, né? Ou seja, a BRF, você sabe, ela é a consequência da fusão da sadia com a perdigão. Não é como dizer que não seja uma empresa bem-sucedida. Agora, o que a gente não, vamos dizer assim, não observa é que, na verdade, ela é uma grande rede de negócios, né? Por exemplo, com relação aos seus diversos fornecedores, as granjas, que fazem, vamos dizer assim, a engorda, entre aspas, eu digo, dos frangos, não é? São milhares, são milhares de pequenos empresários que estão dentro dessa rede. E a coisa não para aí, você tem ali, vamos dizer assim, diversas outras empresas que se preocupam na geração dos pintos, no transporte, na logística, no desenvolvimento, vamos dizer assim, de alimentos com eficiência, não é? De grãos, tudo isso dentro de uma grande rede de negócios que é pilotada pela BRF. Então, aparece a BRF, só que a vitória dela, ela não está associada apenas a ela, mas sim a uma grande rede de negócios. E existem alguns tipos de rede de negócios que nós vamos ter a chance aqui de falar dos dois, três principais tipos de rede de negócios. Ok. Professor, dentro disso, dentro desse nosso, das empresas que podemos seguir como um grande modelo de negócio, networking, é interessante a JBS, a BRF, ser lembrada, porque realmente é o início de algumas cooperativas, né? Ela começa com várias cooperativas. Que é outro tipo de rede de negócios, cooperativas. Sim, é, hoje o agronegócio tem tido benefícios na compra e venda de produtos, por exemplo, porque se juntam, pequenos produtores se juntam em cooperativas, né? E isso é um modelo de, quem sabe, de business network. É, de fato, um modelo de business network. Bom, sabemos então que o mundo conectado, a verdade é que, essa verdade a gente não discute, as redes sociais impulsionadas pelos mobiles, pelos celulares, conectam, então, todos a todos, praticamente o tempo todo. Nós vivemos online, certo? As empresas seguem o movimento social de conexão? É possível hoje uma empresa ser feliz sozinha? Ficamos para este bloco, essa pergunta, ou para o próximo, Gui? Ficamos para o próximo, agora a gente vai dar um respiro, o professor também avalia a resposta. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. 1h21, dia 2, seguimos aqui com a edição especial do Doutora Pensar, da Cânsula de 2018, hoje com o professor, doutor João Maurício, e ficou uma pergunta no ar, né? Ficou. Aliás, nós ouvimos Beat Boys. Ah, tão legal. Vai dar uma relaxada. Quanto tempo, é, pois é. O Gabri, Gabiel, você que está nos ouvindo aí, que está aí na mesa, Gabi, coloca para a gente TNT, Dynamite, que que tal? Vamos lá, para a gente ir no intervalo do próximo Doutora Pensar. E aqui curtindo o nosso, aê, TNT. Ópura, dá energia. Muito bom, energia. Professor, estávamos aqui falando. E aí, você ouvinte da Rádio Geek, você é feliz sozinho? Ou já algum dia foi? Porque estamos perguntando aqui para o professor João Maurício se é possível hoje uma empresa ser feliz sozinha. Então, professor, mais uma vez, fazendo a pergunta por inteiro. As empresas seguem esse movimento social de conexão? É possível hoje uma empresa ser feliz sozinha? Olha, na verdade, ninguém está sozinho, tá certo? Queira ou não queira, tá certo? Você, do Castles, eu lembro do Castles, já falava, né, da sociedade em rede. Isso é, vamos dizer assim, uma questão já dominada. E uma vez que o homem é um ser social, nós estamos realmente todos ligados. E, claro, azar para aquele, vamos dizer assim, que tiver más ligações e que não conseguir se relacionar muito bem, não é? Então, de fato, as empresas se preocupam com as conexões sociais, porque, note, quer dizer, você tem não só a relação entre empresas, uma empresa negociando com outra empresa, só que dentro das empresas estão as pessoas. E são essas pessoas que se conectam com as pessoas de outras empresas. Então, você tem diversas camadas de redes. Você tem uma camada interorganizacional, mas essa está permeada por conexões de pessoas em diversas empresas. Então, olha, certamente você tem toda a razão. Não dá para ser nem feliz sozinha, nem ter sucesso nos negócios. Fantástico, professor. É uma regra geral no ambiente de negócio que, quanto maior a sua operação, mais vantagens competitivas se pode ter. E é o que os administradores, economistas, chamam de economia de escala, certo? Bom, no âmbito das pequenas empresas, e aí nós falávamos de grandes, agora vamos um pouquinho diminuir para as pequenas empresas. A associação em rede tem esse objetivo, alcançar a escala de compras e marketing? Olha, inexoravelmente, a economia de escala é um fator importante de competitividade, mas não é o único, né? Nós sabemos diversos outros. Mas vamos por esse ponto que você tocou. A pequena empresa, para ela ter sucesso, não necessariamente ela tem que conseguir um grande volume de operação. Se ela, por exemplo, estiver engajada dentro de uma rede, que essa sim tem um grande volume de operações, percebe? Ou seja, pensando naquela questão do modelo mental, o ideal é você pensar na entidade que é a rede que você está inserida. Ou seja, procure entender qual é a rede que você está inserida. Eu vou dar uns dois, três exemplos de redes, tá? Para que o nosso ouvinte possa, vamos dizer assim, refletir. Existem redes concentradas, horizontais, que nós chamamos de clusters. Por exemplo, você vai lá para a Franca, né? O que que te lembra a Franca? Sapato! Sapato! E por que que é tão poderoso aquilo? Porque aquilo é uma rede. O que que aconteceu com as empresas de sapato que são isoladas? A história conta. Elas fecharam... Não sobrevivem. Ou elas fecharam, ou elas se mudaram lá para a Franca. Por N razões. Não temos tempo aqui para discorrer, tá certo? Mas lá você vai ter muito mais facilidade de mão de obra, você vai... Os seus fornecedores estão próximos. Aquele know-how que um concorrente seu obtém com alguma inovação, você fica sabendo. Há uma troca de informações, mas isso é para quem está lá, naquele ambiente geográfico. Quem não está, não tem essa vantagem. Então, aquilo é um tipo de rede. Dando um exemplo, tá certo? Depois, nós temos as redes verticais. O caso lá, eu citei, por exemplo, da BRF, é uma rede vertical, que são outros tipos de vantagens que são obtidas. Enfim, existem diversos tipos de rede. Vou dar um exemplo. Eu dando consultoria, uma ocasião para um cliente meu, uma indústria de cabos elétricos, ele estava tentando, com muito esforço, fornecer para um determinado fabricante automotor francês. E ele não conseguia. E ele achava esquisito, porque ele tinha conseguido, com facilidade, fornecer para um fabricante americano. Ora, o que ele não percebia? Ele não percebia o tipo de rede que estava no americano e no francês. Ou seja, lá no americano, era uma organização que efetivamente não se preocupava muito com a rede, tratava tudo de uma forma, vamos dizer assim, um conceito oportunista. Quem vendia mais barato, ela comprava. Quem vendia mais caro, passava para adiante. Enquanto a outra rede tinha um aspecto mais de fidelidade. Enquanto ele não entendesse essa lógica, ele não conseguia fornecer e participar daquela outra rede. Moral da história, você precisa entender qual é a sua estrutura de rede. E se você, mesmo pequeno, tiver numa rede de grande volume, você vai oferir as vantagens de economia de escala, como você falou, não necessariamente sendo uma grande empresa. Então, esses são os tipos para as pequenas empresas. Por exemplo, eu estava no cabeleireiro, olha só que loucura, não é mesmo? Eu comentei que nós íamos falar de network, business network. E aí, então, a dona do Instituto de Estética perguntou para mim, com quem eu deveria, então, dentro desse conceito, me relacionar? E aí eu achei bem interessante, porque isso é uma forma de pensar, é uma forma de pensar diferente. Você vai ter que se relacionar com algumas pessoas onde os teus clientes estão, para você encontrar, e eles não são seus concorrentes. Então, essas pessoas não são seus concorrentes, mas é lá que o teu cliente está. É isso? Confirma? Eu confirmo, e eu aponto para você o seguinte, não é porque você está competindo com uma empresa ou uma pessoa, vamos dizer assim, em um determinado momento, que você também não pode cooperar com ela em uma outra situação. Percebe? Então, nós estamos em um ambiente competitivo, onde as empresas competem e colaboram. Perfeito. Seguimos aqui na Campus Party, diretamente do pavilhão do Aimbis, zona norte de São Paulo, tem caravana do Brasil inteiro, Ariane. Jura? Será que eu acho alguém de mineiros, de Goiás? Tem mineiros, tem gente de Goiás. Campo Verde, Mato Grosso do Sul. Amapá. Três Lagoas. Amapá veio, Natal, Bahia. Uau! Está a galera do Brasil inteiro, aqui é o hub da Inovação e Tecnologia do Brasil. Está todo mundo vindo aqui no estande da Rádio Geek falar que é fã da rádio, que gosta muito dos conteúdos. Agora com o doutor a pensar também, levando a inovação e todos esses temas super legais, Brasil afora, e como eu sempre falo, nas 38 galáxias conhecidas. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida aí com a conversa inspiradora com o professor doutor João Maurício. Segue no facebook.com.br Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio móvel da Rádio Geek. Inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? Em uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre, que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e Enadmec. E que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui a tecnologia muda o seu futuro. Rádio Geek BR.com.br. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sportes.com.br e suba de nível. Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97313. Eu errei em entonação. 11 973136617. Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Soundpack com 4 latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito para dizer. Pode vir. Rádio Geek. Computadores Pichal Gamer RTB. Os melhores computadores gamer do Brasil. Só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br Barra computadores. Fique por dentro de tudo o que está rolando na Campus Party 2018. A cobertura completa você acompanha aqui na Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Tudo pronto para a Campus Party? Tudo pronto para não arredar o pé durante 5 dias? Para não perder nenhuma novidade? Então anota essa dica. Quando a fome bater, manda um Cup Noodles. Ou você vai arriscar perder o seu lugar na bancada procurando alguma coisa para comer. Cup Noodles é prático, rápido de preparar e é uma delícia. E o melhor, sem sair do lugar, sem marcar bobeira. Cup Noodles. Abril, pirou. Rádio Geek BR.com.br Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. 1h35, dia 2 de fevereiro. Seguimos aqui na Campus Party Brasil 2018. Hashtag CPBR11. Hashtag Geek Ao Vivo. Vai lá no facebook.com da Rádio Geek. É facebook.com barra Rádio Geek BR. Curta, compartilhe e mande as suas perguntas aqui para o doutor a pensar especial da Campus Party. Junto aqui com a FIA Business School. Hoje a gente está com o professor doutor João Maurício, que acabou de ouvir TNT em CDC com a gente. Fabuloso, obrigada, Gab. Você vê aí, ouvinte, que o que a gente pede é feito aqui nessa rádio. É incrível. Vivo rock. Super, super. E TNT. É isso aí. Ok. E aqui em português, né? TNT, né? TNT. Energia aí para a feira. Muito bom. Professor, aqui no intervalo falávamos um pouco do Mundo Comics e o Business Network. E chegamos à conclusão que a Liga da Justiça usa muito e sempre usou o Business Network, que são os super-heróis que se juntaram para um benefício comum, acabar com o mal do mundo. Podemos dizer isso, professor? Certamente. Vamos dizer que eles, juntos, eu diria que é como se fosse uma rede horizontal, porque a função deles era basicamente a mesma, não é isso? Eles conseguiram os resultados mais eficientes do que isoladamente, não é isso? Sim. Então, de forma mais eficiente, alcançaram os seus objetivos. É isso aí. E aí, tá vendo? Até o Mundo Comics utiliza o Business Network. Ok, professor, vamos lá. Quais são as empresas nacionais que devem ser lembradas como cases nesse assunto de Business Network? Bom, já tínhamos falado da BRF, mas eu acho que cabe, por exemplo, dar um outro exemplo, o exemplo da Embraer, tá certo? Ou seja, a Embraer, ela também tem uma conexão com rede de negócios. Isso muitas vezes não é lembrado, não é? Porque fala-se da Embraer, da Embraer, da Embraer, mas não fala da rede que a Embraer coordena para poder ter esse desempenho, vamos dizer assim, extraordinário, não é? Basta dizer que hoje ela é uma das quatro grandes potências da série da aviação, depois, obviamente, da Boeing Airbus, junto com a Bombardier, né? Orgulho para o Brasil. Orgulho para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, quais os fenômenos de rede que estão presentes no caso da Embraer? Primeiro, tem um cluster industrial importante em São José dos Campos, onde ela está instalada, não é isso? Ou seja, são centenas de fornecedores que foram se especializando em partes para aviões. Você não tem como tirar, por exemplo, o efeito do centro tecnológico. Então, hoje, depois que você percebeu a importância dos parques tecnológicos, no mundo e no Brasil começaram a se organizar diversos parques tecnológicos, também fazendo em São Paulo, tem em São José dos Campos, tem em Campinas, tem no Recife. Então, aquele centro tecnológico, lá, o CTA, o ITA, etc., não é isso? Ajudou, justamente, nessa rede, nessas conexões que são feitas entre os diversos participantes da rede da Embraer. Embora depois apareça mais o nome da Embraer, que tem o produto final, que é a maior empresa, etc., e tal. E a Embraer, um excelente trabalho de coordenação dessa rede. Então, está aí um exemplo, vamos dizer assim. E, olha, falamos de Embraer, falamos de BRF, ou seja, estamos falando das principais empresas brasileiras que conseguem competir no mundo, não é só aqui no Brasil, não é verdade? Sim, fabuloso, essa lembrança é importante. Bom, tudo bem, falamos das questões que deram certo, não é mesmo, professor? Falamos aqui dos super-heróis e tudo mais, que também já ganha, eles sempre vencem o mal. Agora, me diz, tem algum case, não precisa ser brasileiro, nessa hora a gente não precisa lembrar, né? Mas pode ser algum case de insucesso e que trouxe aqui repercussões para o negócio? Certamente o ouvinte da Rádio Geek vai fazer analogia e vai lembrar de alguns bons exemplos brasileiros. Mas vamos, então, pegar alguns exemplos estrangeiros. Olha, Toyota e General Motors. Todo mundo conhece essas duas grandes empresas e, para quem não sabe, a General Motors, por mais de 50 anos, foi a líder mundial. E um dia ela perdeu essa liderança para a Toyota, que ainda é o principal fabricante mundial de automóveis. O que aconteceu? Os americanos, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que foram lá estudar como é que era o modelo japonês, eles primeiramente ajudaram os japoneses, depois teve a ascensão da indústria automobilística japonesa, que basicamente dominou o mercado americano. Os americanos, então, foram estudar. Tem lá aquele livro fantástico, A Máquina que Mudou o Mundo, o UOMAC, não é isso? Para quem tiver um interesse maior. Os americanos foram estudar o modelo japonês, o modelo enxudo de produção. Tentaram copiar aquilo. Fizeram o que puderam, mas não conseguiram o mesmo desempenho. Por quê? Porque eles não... Era mesmo... Lembra do índio que você falou, que via aná? Claro, que não conseguiram enxergar. Eles olhavam para a Toyota e tentavam copiar o que era a Toyota, quando, na verdade, a força da Toyota não estava nela, mas estava na rede dela. Sabe qual é o nome dessas redes japonesas? Não, peraí, é aquele que o senhor me falou, não ainda fala. Peraí, eu vou fazer de conta que sei. Claro que sei, professor! Seria Zaibatsu? É isso mesmo, né? Você veja, é uma formação que existe há séculos no Japão e eles adaptaram para o modelo industrial depois, não é isso? Zaibatsu, convido aí o colega, o ouvinte da Rede Kika, dar uma agulgada aí e verificar, né? Você vai ver que a simbologia é um dragão. É um dragão onde tem vários homens que estão carregando esse dragão. E o que significa esses homens? Esses homens são as empresas dos Zaibatsu, mas o poder, a força, está onde? No dragão, que é o conjunto, é o resultante, vamos dizer assim, é o vetor resultante de todas essas forças. Eu treinei judô, professor, e assim, dentro do ambiente japonês e da forma, do mindset, do jeito de pensar, é muito interessante. É tal como, por exemplo, o que é bom para a abelha, nem sempre é bom para a colmeia. Mas o que é bom para a colmeia, sempre vai ser bom para a abelha, né? Então, assim, é um modelo de pensar negócio e aí, sim, network, e pensar a forma colaborativa do negócio e sair daquele modelo de mim para eu mesmo? Será que podemos falar assim, né? Então, assim, é exatamente isso. Só um comentário, concordo completamente contigo. Olha, não é de hoje que a gente sabe, não é? Que a maximização, não um sistema. Então, se você imaginar uma rede como um sistema, a maximização do todo não passa pela maximização das partes. Ok? Ou seja, as empresas têm que estar voltadas para a estratégia da rede. E isso só é possível quando elas estão organizadas em rede, de fato, né? Amei. Muito bom, professor. Eu gostei dessa. Essa eu vou guardar. Mais do que da abelha. A maximização do todo. Não quer dizer a maximização das partes. Ouviu isso, Rougui? Ouvi. E vamos encerrar esse bloco, então, com essa frase. Vamos ouvir aí Cindy Lauper, Time After Time, aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estamos de volta aqui, 1h47, dia 2 de fevereiro, diretamente do estúdio móvel da Rádio Geek, na Campus Party 2018, lembrando a hashtag CPBR11 e hashtag Geek ao vivo. Você, campuseiro, passa aqui no estande da Rádio Geek. Hoje está o Deadpool e o Twist, The Clown, do American Horror Film, infernizando a vida dos campuseiros. Eu já tirei minha foto, Gui. Já postei no Insta. Tem que postar lá, hashtag Geek ao vivo. Seguimos aqui com o doutor Apensar, especial, Campus Party, junto com a FIA Business School, com o professor doutor João Maurício. Qual que é o tema aqui do nosso último bloco, Ariane? Bom, no último bloco falaremos sobre governo. Não podia ser diferente, no último bloco, vamos dizer assim, o governo. E aí, professor João Maurício, o governo erra ao definir políticas públicas de desenvolvimento quando não entende esse fenômeno campeões nacionais? Pois é, viu? Muito boa a sua pergunta. Eu gostaria de começar dando um crédito ao governo, vamos dizer assim, governos anteriores, como, por exemplo, o saudoso professor Zaccarelli, nosso inspirador, vamos dizer assim, muito estudioso de redes de negócio, um dos fundadores da FIA, diga-se de passagem. Ele foi secretário de Estado do governo do Estado de São Paulo, do Secretário de Desenvolvimento, e ele, vamos dizer assim, foi muito feliz na política de industrialização do interior. E isso foi baseado em cima dos polos industriais, dos clusters, que são um tipo de rede. A literatura mais conhecida disso é aquele livro do Michael Porter, de vantagens competitivas das nações, onde o Porter cunhou esse termo, clusters. Então, o Brasil, sim, tem muitos clusters, clusters que são muito competitivos, né? E o governo, ao apoiar e fomentar esse tipo de rede de negócios, teve bons resultados. Agora, como você disse, mais recentemente, nos últimos quatro governos, três governos, nós tivemos, via BNDES, um instrumento de fomento dos chamados campeões nacionais. Aliás, vocês já viram o que está acontecendo com esses campeões nacionais, não é isso? Essa ideia... Professor, se o senhor quiser lembrar um pouquinho, né, o que está acontecendo, pode lembrar, porque às vezes algum ouvinte pode não estar lembrando. E a gente ajuda aqui, assim... Nós temos, é, lamentavelmente, nós temos alguns empresários desses campeões nacionais que estão atrás das grades, né? Então, isso mostra, vamos dizer assim, né, o quão, vamos dizer assim, desvirtuado ficou a parte operacional dessa política. Mas eu não vou ameater a parte operacional, vou ameater a parte conceitual. Era só para lembrar quem são os campeões nacionais. E essa ideia, né, de certa maneira foi inspirada nos resultados oferidos pelas grandes empresas coreanas. Então, você, né, Hyundai, Samsung, que é da área de tecnologia, não é isso? São poderosas empresas e que estão, vamos dizer assim, com um desempenho muito acima da média, não é isso? E que, de certa maneira, pode ter inspirado o nosso governo a apoiar esse tipo de iniciativa. Mas, novamente, tem aquele problema lá que você falou do Índio, que não via a nau, não é isso? Então, quando olharam a Hyundai e a Samsung, viram uma empresa. E não conseguiram enxergar que, na verdade, o sucesso da Kira não estava naquela empresa, mas na rede de negócios. Só viram a ponta do iceberg. Só viram um pedacinho desse iceberg, só viram um pedacinho dessa rede, digamos, a ponte do iceberg. Porque essas empresas coreanas, elas estão em um outro tipo de rede de negócios, conhecido na literatura por Chaibol, que é inspirado nas redes japonesas, tá certo? Tem uma grande influência nas redes japonesas. E, nesse particular, os coreanos souberam entender perfeitamente, tá certo? O modelo que estava ali do vizinho, né? Que, na época, era o vizinho vencedor. E, ali, você tem... E, de fato, no modelo coreano, você teve um envolvimento grande do governo no apoio dessas organizações. Ok? O governo fomentou, não só com políticas industriais, como também com políticas fiscais. Só que eles estavam apoiando, lá na Coreia, uma rede de negócios, que é um grupo de empresas, aonde, naquele modelo, de fato, você pega a Samsung, ela tem participação em várias outras empresas que compõem aquela rede, mas ela não faz tudo sozinho, ela toca uma parte. As outras partes são as outras empresas. Fica muito mais fácil coordenar quando você descentraliza isso. No caso brasileiro, de uma forma obtusa, miúpe, tá certo? Fomentou-se a empresa e não se preocupou com a rede, até porque eu creio que é como os índios, né? Olhava o canal e não viam. Então, infelizmente, tá certo? Uma quantidade enorme de divisas no nosso país, um esforço tremendo para a sociedade, não é? Para que se investissem nessas organizações e os resultados não vieram, né? É, realmente. Vamos lá. Numa rede, professor, formada por empresas de tamanhos diferentes, pode haver uma grande oficiente para ser maior do que a soma das outras? Imagino que a rede de fornecedores, por exemplo, o Walmart, nesse contexto, as relações de poder talvez não sejam equilibradas. E existe aí um desfavor aos pequenos, né? A academia tem alguma sugestão sobre como equilibrar as relações num ambiente de negócio em rede com empresas de tamanhos tão diferentes e tendo que lidar no mercado com fornecedores diferentes, enfim, que sobrevivam a esse mercado? Olha, foi muito interessante a sua pergunta, até para se distinguir daquilo que é rede daquilo que não é rede, não é? Ou seja, as redes, elas pressupõem um relacionamento mais contínuo. Quando você pega um... Eu não quero aqui me referir especificamente, tá certo? Ao Walmart, eu quero falar genericamente, tá certo? Se você tem um supermercado, um grande supermercado, uma grande rede de supermercados, e que ela faz um leilão contínuo com os seus fornecedores, e como você disse, são muito mais poderosos do que os fornecedores, têm um grande poder de barganho, e sucessivamente, vamos dizer assim, você vê fornecedores quebrando por N razões, e muitas vezes pelo desespero de fornecer para esses grandes varejistas, isso não constitui uma rede de negócio. São empresas que fazem negociações, operações, mas não no formato de rede. Talvez o varejo ainda não tenhamos um exemplo de uma rede, não é isso? Por questões estruturais, não é? Então, é... Isso no varejo, não é? No varejo, no varejo, no varejo. Então, veja, o coordenador da rede, se você colocar uma grande empresa, no Walmart, por exemplo, para coordenar uma rede, se ele tiver essa filosofia, ele não vai estrangular o menor. Pelo contrário. É claro que, entre aspas, como diz na gente, ele não vai deixar dinheiro na mesa para o fornecedor, mas ele vai pensar, sim, na longevidade daquele relacionamento, ele vai se preocupar em capacitar aquele fornecedor para que aquele fornecedor consiga ganhos de produtividade, consiga mais eficiência, e que no momento subsequente, ele ou o Walmart, está certo? Está também se aproveitando dessa eficiência que aquele fornecedor conseguiu auferir. Então, é um pensamento mais a longo prazo, é um pensamento de um relacionamento social melhor e que difere, vamos dizer assim, dessa situação que você caracterizou de leilão de esmaios, do forte esmagando pequeno. Então, eu não recomendaria absolutamente se o nosso ouvinte da rede Dick Geek é um empreendedor, está certo? Olha, cuidado para fazer negócios com esse tipo de grande, não é isso que efetivamente está pensando só no momento oportuno e não está pensando em uma parceria de mais longo prazo. Perfeito. Nós vemos muito isso nos negócios, pessoas que pensam a curto prazo e não a longo prazo, e não na construção de redes, e não na construção sustentável de negócios. Professor, então agora, para fechar esse bate-papo que, na minha opinião, eu aprendi muito. E você, Gui, como foi? Ah, sempre é muito gratificante aqui receber os professores aí, porque a gente aprende muita coisa boa. Olha, eu posso dizer que... A satisfação é minha. Você sabe que, né? Se deixar o professor falar, é um desespero. A gente já tem falado com o professor, e se deixar um quadro na mão, aí pronto, estraga tudo. Bom, a parceria da Doutora Pensar e a Business School realmente tem sido algo incrível. E para fechar esse nosso bate-papo, professor João Maurício, o que poderíamos pensar para o Business Network como perspectivas de futuro? Olha, à medida que se vai conhecendo melhor aquela nau, como você disse, os modelos de redes de negócios, efetivamente, as redes vão ainda ganhando mais força. Por quê? Porque as empresas passam a entender quais são os fatores que efetivamente dão competitividade às redes de negócios. Então, hoje, é uma realidade, estuda-se muito isso. Várias empresas estão reformulando os seus negócios em função disso. Lembra da General Motors que eu falei? Demorou, mas aprendeu. Hoje, ela não está mais preocupada numa relação oportunista com fornecedores, está procurando desenvolver relações de novo prazo com fornecedores para poder enfrentar a competição. Não é só porque você tem que ser bonzinho, não. Não é isso, né? Então, eu acho que compreender como você colocou, né? Existem situações, principalmente em redes horizontais, onde as empresas estão competindo, mas estão cooperando ao mesmo tempo. é importante saber, não é isso? O momento em que você está competindo e o momento em que você está cooperando para, na hora de cooperar, não jogar competição e na hora de competir, não jogar cooperação. Não é isso? E isso tudo pode ser vivenciado dentro das redes de negócios. Muito obrigada, professor. Agradeço muito a sua presença aqui pra nós. Agradeço o ouvinte da Rádio Geek que está aqui com a gente. E, Gui, e aí, o que temos? Bom, essa foi mais uma edição do programa Doutora Pensar Especial da Campus Paria 2018. Parceria com a FIA Business School hoje com o professor doutor João Maurício, doutor em Administração, FEA USP, pós-doutorado pela FGV AESP, livre docente pela FEA USP, carreira profissional em empresas das áreas de TI e Terecom, ocupando cargos de gerência, diretoria e presidência. Exerceu a presidência da Associação Brasileira das Empresas de Automação IEM Brasil e foi membro do Board of Directors Charmaine do Conselho de Afiliados da IEM Global, entidade internacional que congrega a indústria de automação e que também fala sobre... Não, o professor falou aí também sobre Liga da Justiça. Business Network. Excelente. Voltamos pra programação normal. Agora a gente vai ficar com Who Let The Dogs Out? Who Let The Dogs Out? É isso aí. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.